Oi, oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Weezy Stories, histórias extravagantes de Sims 4, aqui no nosso canal de Nessa Gamer. A nossa Julian acaba de acordar aqui, já é outro dia gente, e onde que ela vai gente? Ela vai cuidar das plantas, podem cuidar do jardim, bem cuidar das plantas, gente? Começamos o outono, então várias plantinhas novas aqui cresceram, nos darão frutos, se Deus quiser, olhem só, como uma mágica, assim como a pitaia, sim gente, vocês me falaram que a pitaia é do outono, então por isso que a pitaia não estava crescendo, porque era o tempo de verão, então agora estamos aqui no outono, a pitaia provavelmente vai crescer, e a gente vai cuidar muito bem dessa linda aqui. Fora a pitaia temos mais plantinhas aqui que crescem no outono, e isso é muito bom, né? E vocês me falaram que sim, realmente estava tendo bugs aqui no The Sims, no qual as pessoas saíam do lote, voltavam ao lote, e as plantinhas que estavam grandes diminuíam, por quê? Porque não era o tempo de crescimento delas. Mas agora eu já entendi, e olha aqui, estamos tendo aqui a Greek Con, né? Se fosse festival romântico, eu iria, porque poderíamos então conseguir aí mais pitaias, mas não é, infelizmente não é. E gente, olha como tudo aqui fica mais bonito quando é outono, eu adoro o outono no The Sims, como eu amo. Vocês me falaram assim, Nessa, compra roupa para eles, você já está com 958 simoleons? Sim, gente. Mas não podemos nos esquecer das nossas responsabilidades, e aqui temos uma dela, que é pagar as contas. 301 simoleons, gente. Então vamos pagar as contas. Mas eu posso sim modificar aqui o traje de calor deles, né? Bom, eu vou colocar ele para ver aqui no lixo, vamos aqui, ó, procurar por pechinchas, porque aí eu vejo, gente, se eu conseguir um dinheirinho para a gente completar aqui os simoleons, aí então a gente pode estar colocando trajes de calor, ou o que vocês quiserem aí neles, um pouquinho diferente, tá bom? Vamos ver se ele consegue ir lá. Ela está aqui, ó, cuidando por conta própria das plantinhas, está querendo comer, está precisando de usar o banheiro. meu Deus do céu, quanta coisa. Ah, em relação ao trabalho também, eu perguntei para vocês, o nosso Alex, vocês me falaram para colocar ele como conservacionista, né, gente? Só que conservacionista não é um trabalho autônomo, né? Ele recebe, é remunerado por esse trabalho, né? Então, está pensando aqui, né? Vocês me falaram também, ah, nesse, é ele, querendo ou não, ele é do desafio, mas quem é a principal aí? A Julian, não a Alex. Então, ele poderia sim arrumar um emprego, mas não sei, gente. Tá, e ela está aqui se cuidando, está linda e maravilhosa, butona, meu Deus. E deixa eu ver aqui, gente, olhem aqui, olha o sentimento dela por Alex, que hoje tem para ela uma surpresa, ela não sabe. Tá desempregado, coitado, a conexão profunda, a uma gêmea, namorado, é, percebido como atraente, é. Mas, o Alex também, ele é meio, né, que, né, vamos ver, gente, eu quero que ele consiga aí alguma coisa. Por quê? Porque Alex tem hoje, para a nossa, nossa, ele está sujinho, hein? Tem aqui para a nossa Julian uma grande surpresa, sim. Ele quer sair ao encontro com ela, porque ele vai pedir a mão dela em casamento. E, se pá, já vai se casar, tá bom, gente? É uma coisa bem simplesinha, ainda mais que eles são super simples, né? Eles eram sem teto. Gente, ele só está conseguindo o Simoleon, um pouquinho a coisa. Não conseguiu nada demais, vejamos aqui, olhem aqui. Vamos aqui, eu queria muito que ele conseguisse móveis, alguma coisinha aí. Que a gente conseguia trocar eles de roupa para a Julian poder ir mais bonita a esse encontro. Ela nem sabe que vai ter. Ó, conseguimos uma cama, isso aí. Vai aí, enquanto eu vou cuidando aqui da nossa Julian. Está comendo aqui. E, gente, vocês me falaram no episódio passado, o Nessa, a Julian não entrou para o segundo trimestre. Ela vai entrar para o segundo trimestre em 59 minutos. Como aqui já é o dia seguinte, agora sim, ela vai entrar para o terceiro trimestre. Então, está tudo certinho aqui. Olha lá, gente, ela encontrou um sofá. Ok, um sofá. E, gente, deixem para mim nomes de bebês, tá? Quanto menino, quanto menino. Gente, que flor é essa? Meu Deus do céu. E outra coisa também, ó, vejam só, o Thor está doentinho. Eu fiquei sabendo que tem tipo um petisco que a gente dá para os animais, para não precisar de ficar levando os animais sempre no veterinário, quando eles ficam doentes. Se vocês souberem como que eu faço para conseguir esse petisco, deixem para mim nos comentários, gente, por favor. Porque eu não aguento mais, gente. O Thor toda hora, sim, gente, toda hora. Ele fica doente à toa. O nosso Otis, não. O Otis está de boa, ó. Sempre na lagoa. Mas o nosso Thor, só por Deus. Olhem lá. Só por Deus, meu Deus. Dá um banho nele aqui, dá? Vai dar um no Thor. E você chega, né? Chega, 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 chega de virar a lixeira. Eu acho que a lixeira está cheia, mas chega, gente. Vamos ver aqui, vamos vir com ele aqui. Vamos ver o que a gente conseguiu. A gente vai ter dinheiro suficiente para a gente trocar a roupinha deles. Eu quero trocar a roupa de calor, tá? Essa aqui é a roupa casual, né? Eu quero trocar a roupinha deles de calor. Uma roupinha simplesinhas também, tá bom? O nosso Alex chamar aí a nossa Julian para dar um rolezinho aqui pela cidade mesmo. E a gente pedir a mãozinha da Julian em casamento. Já se casar imediatamente. Sabe como é que é? Vai depender de vocês. Hoje será o episódio que vamos pedir ela em casamento. Mas se ela vai se casar automaticamente, imediatamente ou não. Aí no próximo episódio a gente vê se vocês deixarem para mim nos comentários, tá ok? Pronto, já deu banho aí? Agora sai, porque vai tomar banho aqui, ó. Vai ser ele, ó. Tomar banho de banheira. Deixa eu mostrar para vocês aqui o emprego também. Depois ele vai vir aqui e vai procurar o emprego. Já vamos colocar ele no emprego, tá, gente? Tá? Mas eu acho que eu vou colocar ele como conservacionista mesmo, que vocês me falaram, né? Não sei, gente. Senão ele vai ter que ficar aqui também. Olha a pitaia, ó. E outra coisa que eu descobri, gente. Quando ela conversa com as plantas... É que eu sou muito leia com o negócio de plantas, sério. Quando ela conversa com essas plantas, ela pega a habilidade de jardinagem. Ela já está no nível 6 de jardinagem, olha. E vai subindo aqui a jardinagem. Que nem aqui, por exemplo. Eu quero que ela converse com a pitaia. Opa, conversa aí. Conversa com a nossa pitaia. E eu quero também que ela pesquise sobre a pitaia. Para a gente saber o que acontece, né? E a Dulce está ligando. A Dulce está perguntando se eu quero ir. Não, eu não irei à sua residência, Dulce. Porque, né, gente? Vamos sair sem saber. E falando em Dulce, gente, eu vou modificá-la também. Vou comprar umas roupinhas para ela também, tá bom, gente? Porque eu acho que ela e o Rafael já podem dar uma repaginada nas roupinhas deles também, né, gente? Seria mais justo. Olhem, gente. Pesquisa aí, isso. Pesquisa a nossa pitaia. Porque a nossa pitaia vai nos deixar milionários aqui. E vocês me falaram que o que dá dinheiro também, gente, é essa aqui, ó. Vagem intergalática. Como? Também não sei. Depois eu vou pesquisar aqui também. Depois eu vou pesquisar. Ai, gente, aí está muito malzinho, gente. Eu acho que vou ter que levar-lo ao veterinário, hein? Vou levar-lo ao veterinário. Depois que a gente levar-lo ao veterinário, aí a gente sai. Quer dizer, a gente chama a nossa Julian. O que vocês acham? Vamos aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Cadê? Peraí, calma aí, gente. Deixa eu ver. Se ele tá doentinha, se a gente clica, aparece levar-lo ao veterinário. Será que a gente precisa ir junto? Seria interessante se não precisássemos de junto, né? Vejamos. O telefone aqui só toca, hein? Ninguém vai acreditar em você. Você sabe disso, certo? Vai caçar o que fazer? Nem te conheço. Nem tão feia. E olha aqui, gente. Julian pesquisou o pitai e atualizou o caderno. Para saber mais, clique abaixo. Ela custa R$ 250,00, né? E nessa estação do outono, por isso que ela não tava crescendo, gente. Vamos ver aqui. Um cacto de pitai. Essa fruta é levemente adocicada, tem a polpa salpicada de pequenas sementes pretas e é envolta por uma pele dura como couro, usada para simulas. É óbvio, né, gente? Gente, em chat com boca de dragão para obter vagos de planta vaca. Gente, vou começar a fazer isso. Pesquisar sobre a planta. Eu não sabia disso. Sério. Sério que eu não sabia. Depois ela vai vir aqui e vai pesquisar sobre a vagem. A vagem... Aquela vagem. Vamos lá. Gente, eu vou levar ele rapidinho lá no veterinário. A gente já volta. E cá chegamos aqui, gente. Gente, eu queria trazer o Otis pra cá também. Pronto, trouxe o Otis também. Tá? Porque vamos aqui, ó. Vamos escrever Otis para um check-up. Ah, ele gosta de malhar? Tudo bem. E também o Thor, tá? Os dois estão doentinhos, eu não sabia. E ali apareceu a opção do Otis, né? Vejamos se aparece o do Thor depois. Aqui também, ó. Escrever Thor para curar doença. Ah, não. Tem que ser o Thor para curar doença. Tá, tá bom. O Otis foi para a checagem e o Thor vai ser para curar doença. Tudo bem. Vamos esperar primeiro um, depois vamos para o outro. E apareceu aqui para o nosso Otis, gente, vacina preventiva. Vou dar uma vacina preventiva nele. E vou agora sim, ó. Inscrever o Thor para curar doença, tá? E o Thor já tá doente. Estou telefonando para informar que o avô do amigo, do primo, do segundo grau, do seu tatatataravô, faleceu e deixou uma vasta fortuna somente para você. Gostaria de aceitar? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero agora. Quais são as condições? Não. Valeu. E aí, gente? Gente, como eu não sei como era a vida do nosso Alex antes de ele se transformar em um sem-teto. Pode ser que aconteceu mesmo desse tatatataravô dele deixar um dinheirinho para ele. Então, eu vou perguntar primeiro quais são as condições. Ganhamos 2.500. Ó, muito inteligente. Bom, há algumas condições, mas uma delas é que não há, não haverá condições. Se você perguntar se há condições, portanto, não há condições. Certo? Certo. Obrigado. Obrigado, vovozinha. Ai, gente. Agora vamos ter dinheiro para trocar eles de roupinha, hein? Que maravilha. Porque só o nosso Thor aqui, com certeza absoluta, vai ser 750 simônios para curar. Absoluta. Pode criar. Aqui, gente. Agora a vez do nosso Thor. Vem aqui. Vamos ver, gente. Vai ser 750, né? Porque é para curar doença. E eu quero que dessa vez ele venha direto aqui até o veterinário. Então, vamos ver aqui. Quanto que vai ficar. Des tratamento caro. É óbvio. Tomara que você melhore logo, seu fofinho. E ele está feliz, ó. Que dia bom. Dia bom, Alex. Ah, entendi. Porque você vai sair ao encontro, né? Era para você ter colocado essa roupinha de menino. Gente, tadinho. Bom, gente. Então, aqui. O nosso Thor já curou a doencinha dele. Já está bonzinho. O nosso Otis também. Então, vou fazer diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vim aqui. Convidar para o encontro. Não dá, né? Deixa eu ver. Convidar para o encontro. Vamos ver. A nossa Julia. Vamos ver. Qualquer coisa, a gente pagou lá para o carro do veterinário. Deixar eles em casa, tá, gente? Aqui mesmo, nas finicas do veterinário perto da minha casa. Eles vêm buscar o animalzinho. E levar o animalzinho para casa. Então, a gente finge isso aí, tá, gente? Então, vamos ao encontro. E eu quero que o encontro seja aqui, onde a gente mora bem. Vamos ver se tem algum lote aqui. Tem esse aqui, ó. Salão da Val. Será que me mora lá? Pronto, gente. Chegamos aqui no Salão da Val. E, gente, olha que lindeza. Sim, gente. Já troquei o traje de calor desses dois lindos. O nosso Alex, na verdade, levou a nossa Julian até um salão de cabeleireiro e ao shopping antes da gente vir até aqui. E eles ficaram lindos. Vou aqui, ó. Tirar aqui. Estamos com 2.215 simoleons. Então, vamos ficar com 1.200 simoleons. E eu estou aqui retirando os mil dessa troca de roupa. E veja o quanto nossa Julian ficou linda com esse enteado. E ela está precisando mesmo, gente, de uma roupinha simples. Olha o tamanho dessa barriga. Me assusta. Os nossos cachorrinhos vieram conosco, gente, porque não tinha mais aquele carrinho disponível para levar os cachorros, tá? Aquele gabinete estava muito cheio. Então, decidimos trazê-los conosco. E cá estamos. Ai, que fofos. Fofos aqui no Salão da Val. Olha que legal, gente, esse salão. Não vou ficar mostrando detalhes para vocês, não. Geralmente, eu não me aguento e fico mostrando detalhes. Mas hoje, não. Hoje, não só vocês... Olha que da hora. Ai, esse barzinho. Amei. Olha. Ai, meu Deus. Aqui, a parte de baixo. Mas eu acho que lá cima está melhor. Porque eu acho que as pessoas estão recebendo a gente lá cima, né? É, pois é, casal. Vamos lá, gente. Eu vou subir com eles aqui. Ai, que fofo. Vamos lá. Vamos subir. E olha, as costinhas dela já estão doendo. Gente, digam para mim nos comentários o que vocês acharam da nossa Juliana. E, gente, é que o ar é péssimo. Vou ter que dar um jeito nisso aqui. Como? Votando. Votando. Votando para melhorar aqui. E os nossos cachorrinhos demoraram tanto lá na clínica veterinária. E a gente também demorou muito para arrumar o cabelo e trocar de roupa. E já é nove horas aqui, gente. Como pode? Como o Ozzy e Thor estão aqui dormindo, deixa eles aí de boa. Eles podem sentar aqui. Sentar-se em conjunto. Você é mal educado. É sentar-se em conjunto ali. Vai lá. Se senta ali com ela. Eu quero ver se eu consigo realizar tudo isso aqui, né, gente? Esses objetivinhos aí. Ai, que fofura. Vamos aqui. O objetivo principal é socializar-se com o seu par. Sentar e conversar com o seu par. Fazer os dois ficarem paqueradores. Para o nosso Alex, isso não vai ser difícil. Então, vamos socializar. Ai, gente. Uma coisa que eu queria muito pedir para sentir bebê. Depois vamos fazer isso depois, tá? Quero fazer no lugar que eu posso tirar uma foto bem bonita. Vamos aqui. Alegrar o dia. Vamos aqui também. Paquerar. Apreciar a Julian. E ela está paqueradora. Só falta ele agora. Vamos aqui, então. Convidar para sentir bebê. Depois a gente sente de novo. Tira uma foto bem bonitona. Provavelmente pode ser até a foto da capa aí. Ai, gente. Que lindo. Amo, amo mais do que lasanha. Está aqui, ó. Você é tão incrível, Julian. Gente. Ah, não, gente. Venha. Sai daí, por favor. Ai, gente. Que lindo. Ah, que coisa mais fofa. Vai, você tem que ficar paquerador. Vamos aqui. Vamos aqui. Romântico. Beijar. Beijar ela. Ah, vamos aqui. Elogia a aparência. Vamos também. Hum, que lindos. Olha. Beijo pescoço. Vamos. Romântico. Propor, gente. Vamos propor. Vamos propor aqui mesmo. Ai, que lindo. Esse pega, pega. Esse pescozinho. E aqui será proposto, gente. Gente. Sai daí, moço. Está atrapalhando a gente aí. Ai, que lindo. Oh. Que fofura, gente. Amei. Eu acho que esse lugar é maravilhoso mesmo. Muito bom para a gente pedir aqui. Oh. E, gente. Não esqueçam de deixar nos comentários. Devemos fazer um casamento imediato. Tipo, marcar e casar. Já que eles são super simples. E não gostam desse negócio de casamento. Tipo, ou a gente só sai com eles de novo e já casa. Digam para mim nos comentários. Venham aqui vocês aqui, ó. Vamos aqui. Vem. Você vai pedir aqui. Pedir bebida. E você vai pedir para você uma... Um suco de groselha. Ok. E ela também vai vir aqui. Vai pedir bebida. Vai pedir água com gás. Que bem que eu não sei se água com gás faz mal ou faz bem para o bebê. Mas, vamos lá. Vamos lá. Ah, gente. Aqui é simplesinho, mas é bonitinho, né? Porque, gente. Estava pensando assim, ó. De fazer o casamento deles assim. Tipo, eles saem para um parque. A gente faz num parque. E, gente. Olha a musiquinha de bebê aqui. Como que pode? Meu Deus. Pede aí sua bebida aí de novo. Vai. Pede. Pedir para grupo, então. Vamos pedir para grupo. Vai. Ele vai beber água com você. E você pode ficar batendo papo aí. Sei que você quer fazer amizade. Mas, vai lá conversar com sua mulher. Isso mesmo. Vai lá. Vem aqui, Julian. Vem beber. Ah, Julian está aqui esperando ele, gente. Olha que coisa mais fofa. Ai, meu Deus do céu. Que lindezas. Glória do Deus. Que lindezas. Onde você vai, Julian? Olha. Foi lá pegar a aguinha dela para sentar aqui do lado do seu amado. Porém, aqui está difícil, né? Está difícil. Ela quer usar o banheiro. Gente, eu vou colocá-la para usar o banheiro rapidinho. Vou ligar essa bodega aqui. Fica só como ligar só? Não, né? Olha. Ela está querendo usar o banheiro. Mas, eu queria muito poder fazer isso aqui, gente. Ela vai fazer uma piada para o seu par. Vamos aqui. Cadê engraçado? Cadê contar piadas sobre engenheiros? E ele pode vir aqui também. Mas, engraçado. E vai contar... Tem uma alienígena aqui. Mas, vou contar piadas sobre alienígena. Isso. Isso mesmo. E fazer os dois ficarem paqueradores ao mesmo tempo. Julian ficou, mas ele não. Ai, tadinha. A gente vai ficar com vergonha agora. Tô fazendo pipiripipi aqui. Meu Deus. Não fica assim, não, minha filha. Já passou isso, ó. Sem desculpas. Façam sofrer. Eu não queria fazer ela sofrer. Então, te ligo. Façam sofrer. Ai, gente. Não. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria fazer ela sofrer. Vem aqui, sua linda. Vem. Vamos aqui usar o banheiro. Vai. Vai usar. Eu já vou colocar ele para usar também, gente. Para não ter desculpa, tá? E ele está super animado. Está feliz, né? Está animado do casamento. E ela também já vai lá. Vai usar também. Pena que não tem pia. Tem pia para ela? Tem pia para ela. Vai vir aqui depois e vai lavar as mãos para ficar bem. Lavar as mãos. Coloquei vocês dois no mesmo lugar? Não, meu filho. Tua mulher está ali. Vai aqui, ó. Ué, cadê o dos homens? Ai, desculpa. Está colocando pó para usar o banheiro das mulheres. Cocô impedir. Hã? Vai usar. Vai lá. Nada de cocô impedir, não. Vamos lavar bem a mão aí, gente. Para a gente ir embora. Olha, aqui é muito lindo. A gente tem que vir aqui outro dia, ó. Bom, para a gente poder sentar nessas mesinhas aqui fora. Mas vamos para casa porque, né? Já deu. Já deu, né, gente? E aí, gente? O que vocês acharam dos nossos lindos? Digam-me nos comentários. Bora voltar para casa porque já está tarde. Vamos para casa. E ok, gente. Estamos aqui em casa. Uma coisa que eu quero fazer, gente. Já antes que eu me esqueça. É ver o que foi que o nosso menino aqui, né? A Alex conseguiu lá no lixão, ó. A cama, 400. Esse pá, 660. Ok. E, ah, isso aqui, gente. Vocês me falaram, mas eu já tinha percebido isso, tá? Que esses sapatocinhos que aqui estão eram daqui, hein? E essa cabeça era daqui. Isso aqui, vou colocar aqui, ó. O que é isso? Ah, tipo um livrinho. Ok. Pronto. Então, estamos com 2.705 simônios. Parece muito? Parece, mas é muito? Não, não é. Não é. Acreditem que não é. E o Alex, vamos colocar ele logo no emprego também. Vamos aqui, ó. Procurar o Igor. Bora procurar. Gente, ia colocar ele como conservacionista que vocês me falaram, né? Porém, eu acho melhor deixar ele como autônomo também, tá? Porque agora, com a nossa Julian tendo um bebê, vai ser muito mais difícil ainda dela, digamos assim, ficar sozinha, arrumar dinheiro, né? E ele vai ganhar bem pouco. Então, vamos... Aqui, a mesma coisa, tá? Companhia, criação sim, tá? E ele quer fazer um oba-oba com a mulher dele, é lógico. Vai comer ali, vai. Vai comer. E ela, gente, não podemos esquecer, ó. E ela tem esse negocinho de serviço. Ela pode vir aqui em autônomo procurar, ver se tem algum servicinho pra ela, né? Vamos ver aqui, autônomo procurar um trabalho. Precisamos de grana. Meu filho, não acredito que ele sentou aí. Então, só porque você sentou aí, vai ser tu. Tu vai vir em autônomo procurar um trabalho. Vai parar de ser bestia. É, vai ser tu. Vai, vai lá. Vamos ver o que a gente pode já arrumar pra ele aqui. Ó, e pra ele, praticamente nada. Ele não tem habilidade de nada. Oh, meu Deus do céu. Julian, agora, Julian, rapidinho, vamos aqui. Procurar um trabalhinho pra você, rapidinho, antes de você ir dormir. Vai lá, vai lá, procurar um trabalhinho. Vamos ver aqui. Eita, agora o outro comeu feijão com salsicha. Vai ficar peidando até umas horas. Ih, carnita, vamos lá. Vamos caçar aqui o emprego pra ela agora. Trabalhinho assim, avulso, né, gente? É o que ela é acostumada a fazer. E agora eu posso fazer esse mamãe eu quero. Pagamento, 550. Fim do prazo, sábado às 9. Trabalho necessário. É, produção de suco. E vocês me falaram que eu posso comprar os aparelhinhos se eu tiver dinheiro, né? Tá? Esse é o mais caro que no momento. Sim, porque temos que ter o produção de suco e já ter. Vamos pegar esse. Então, gente, é o que eu falei pra vocês. Não pense que vai ser fácil. Por quê? Estamos com 2.705. Vou gastar na maquininha de produção de suco. É, eu falei pra vocês que não ia ser fácil. Vamos aqui no pacote. Vida sustentável. Fica mais fácil pra gente entrar. Ai, cadê? A maquininha de produção de suco. Vou ler. Ó. Aqui, gente, ó. É 773. Vou comprar uma. Vixe, onde que eu vou colocar isso, gente? Que marmota. Meu Deus, gente. E a de vela também eu vou comprar. Deixa eu ver se tem uma corzinha diferente. Essa cor aqui tá legal. A de vela eu acho... Não dá. Ah, eu queria deixar um cantinho aqui pra poder... Deus... Tem que dar um jeitinho aqui depois. Ó, comprei ali, então. Quero comprar também, gente, uma mesinha, sabe? Uma mesinha porque roubaram a nossa. Deixa eu ver aqui. Uma mesinha. Não precisa ser duvida sustentável, não. Eu quero essa mesinha aqui. Cadê? 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 É uma mesinha bem pequenininha aqui, bonitinha. Vou pôr ela. Essa mesa aqui, gente, 45. Mas ela é bem simplesinha, ó. Só pra gente pôr lá onde tiraram da gente. Que isso é mais bonitinho. Aqui. Sim. E aqui. Vou mudar essa cor aqui. Deixar assim. Deixa eu ver se a cadeirinha eu posso colocar uma verde. E a outra assim. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui pra cá. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui pode ficar aqui fora. Não tem problema. Essa marmota. Isso aqui é uma marmota, gente. Eu não queria comprar isso que é uma marmota. Juro. Mas eu não vou ficar com isso aí por todo tempo aqui, não, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Vou falar agora essa daqui de vela. Placar e volta. Beijamos. Ok. Isso aqui é o de vela. É, dá, ó. Dá. Nossa, gente. Um pequeno negócio desse tamanho é uma marmota dessa, né? Aff. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto, gente. Ok. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos ela vai ficar precisando de viajar direto agora pra poder fazer as coisas aqui, né? Só que vocês viram que o trabalho que ela precisa é esse do suco borbulhante de novo, né? Bater papo com o cliente. Bater papo com o cliente, preparar não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente vai fazer isso, gente. Só no próximo episódio. Eu quero que eles venham aqui fazer um oba-oba e dormir. Odds. Você vai dormir aqui no seu cantinho. E o nosso twerk também. Vamos lá, vamos dormir. Cadê o nosso Alex? Gente, o Alex já tá ficando pirado. Tô pelado. Menino, o que que é isso? É três horas da manhã também, né, gente? Que louco. Vai lá fazer um oba-oba pra gente se despedir aqui da galera. Bora fazer um oba-oba? Ah, tô pensando em ficar peladão aí na rua. Ah, então tá, então vamos, 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 vamos. Vamos se ocupar com outra coisa. Bora, bora. Gente, só nas minhas gameplays. É cada loucura. Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de deixar aí o like de vocês. Se inscrever no canal se você for novo por aqui. Ativar o sininho de notificação pra se informar toda vez que eu postar vídeos novos. Quem se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamerick, não esqueça de deixar nos comentários. Um casamento simples em um parque, rápido, ou imediato aqui em casa mesmo. Iria aguardar a resposta de vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.